BBB 2022, pai entrega a revelação de Jade Picon sobre reality, Goias, Neus, notícias, sem mais delongas, vamos lá, Carlos Picon foi pego de surpresa ao receber a notícia de que a filha entraria no BBB 2022, o pai de Jade Picon revelou ao show que a mãe da influenciadora não tinha um conhecimento da decisão da filha, não sabia que a Jade ia embarcar nessa viagem, foi uma surpresa para mim, ela deixou um áudio e um vídeo se despedindo, explicando tudo, me ligou antes de ir para o hotel, semi-useber-pera onde estava indo, eu apoio independentmente, mas curia que ela tivesse me contado, Temos duas lojas parceira, uma delas se chama Magalu e a outra é a loja americana, link logo abaixo da descrição, boas compras, ele disse que ficou emocionado ao ver o anúncio de Jade na TV, já sente saudades dela, a gente costuma se falar, todos os dias, por ligação e se ver aos finais de semana, estou com saudades da minha filhinha, confessou, quem é Jade Picon e de onde vem a sua fortuna, o que chamou a atenção de alguns, é que a Nova Cister já tem uma condição financeira excelente, teoricamente não precisaria do 1,5 milhão de reais, prêmio do vencedor, afinal de onde vem tudo isso, a influenciadora tem 14 milhões de seguidores no instagram e quase 2 milhões no youtube, com sua visibilidade agora tem a própria marca de roupas, Jade Jade, Jade começou a ganhar destaque na web raças ao irmão, Lu Picon, aos 25 anos o rapaz a dono da justa prove outra marca de roupas e surgiu para o público no Orkut, aos 13 anos virando depois um colírio da capricho, ele ainda participou recentemente do de férias com o ex da MTV, de acordo com o Splash Willey, Jade Picon ganhou 300 mil reais para ficar loira, antes de voltar com os cabelos escuros para o Big Brother Brasil, além de tudo, a beldade tem bolsas grifadas em seu closet com valores que chegam a 150 mil reais, valor do prêmio do vice campeão do reality show, gostou do conteúdo, deixe seu joinha, Música Música Música